Música Olá, sejam bem vindos ao canal Dando continuidade a sessão de velharias Já mostrei aí no meu vídeo anterior O que eu coloquei ainda hoje Foi do Sinca Xambor E agora eu estou aqui com vocês com o Gordini Que é mais ou menos da mesma época, da década de 60 E também foi outro ícone da época Um carro também que fez bastante sucesso Da mesma marca Nurev, escala 1x18 em metal E eu vou desembalar e a gente vai ver ele agora Bom, então continuando aí Eu vou fazer a volta aqui para vocês Poderem ter o visual externo Como eu disse, continuando essa sessão de velharia e antiguidades O meu vídeo anterior que eu coloquei hoje Foi do Sinca Xambor Então se você está aí comemorando o dia dos pais com seu pai Chama ele, seu avô Que acredito que eles vão gostar de ver Tanto o vídeo do Sinca Xambor Que eu coloquei já hoje Como esse do Gordini Que foram carros que fizeram sucesso Na década de 60 Entre o final da década de 50 E a década de 60 O Gordini No caso desse daqui O Dalfini O Renault Dalfini Que é originário da França Assim como o Sinca Também Ele também fez sucesso no Brasil Porque era um carro ágil para a época E econômico Era um sedã com quatro portas E agradou muita gente Esse daqui Se você assiste algum filme, alguma novela Algum seriado dos anos 60 Você com certeza vai ver esses dois carros lá Tanto o Sinca Xambor Como o Gordini O Gordini Ele usa um motor Quatro cilindros em linha Da Renault Que eu vou falar um pouco dele Daqui a pouco Então aproveita Chama o seu pai e seu avô Também para ver esse vídeo Que eles vão gostar Depois mostra também Como eu falei O G5 Para eles poderem ver também Aí você vê que é uma miniatura Muito bem feita A Nurev é uma marca de Médio e baixo custo Mas as miniaturas dela São muito bem feitas Então vamos lá Já deu o visual externo Vamos começar aqui Pela frente Como sempre Vocês podem ver Que o nível de detalhamento dela O acabamento é muito bom E o detalhamento também Olha lá o farol Deixa eu tentar focar O mais próximo possível Aqui Para vocês terem uma boa ideia Olha lá Deixa eu põe a melhor aqui Olha lá Para-choque também Exemplo do 5 O para-choque também Ele tem uma linha bem definida E um cromado muito bom Aqui o emblema Também vocês podem ver Que é um emblema muito bem feito Continuando aqui Vamos olhar aqui os detalhes O que era o charme da época O pneu faixa branca Está aí assim como no 5 Aqui o Gordini também Tem um pneu faixa branca Bonito Um pneu bem feito Pela Nurev E aqui A marca Renault No Brasil Ele não foi lançado Como Renault Aí pode ver o detalhamento Olha só Que legal O nível de detalhamento Da miniatura Vocês podem ver a borda Aqui do paralama Ao redor da roda É muito bem feita As linhas da miniatura Você vê São linhas bem feitas Está vendo Que respeita bastante o carro De verdade Eu reclamo muito De algumas marcas Que deformam demais A miniatura E acaba estragando Então vamos dar outro foco Aqui de novo Na calota Para vocês poderem ver Olha lá Que legal A roda Como é bem feito Tudo usando cores Da época mesmo Olha lá O detalhe da lanterna Vou tentar Aproximar E focar Olha aí Um pouco de paciência Porque meu celular Aqui as vezes Dá um baile Para poder focar Está aí O detalhamento Da lanterna Você vê que eles Foram caprichosos Eles fizeram até Uma simulação De borracha Mesmo Na base da lanterna Entra a lanterna E a lataria do carro E aqui O detalhe de trás Como eu falei Exemplo do para-chave dianteiro O traseiro Também está aí Muito bem feito O puxador Aqui da tampa Do motor Olha só que legal E a parte de trás Notem o detalhe Do tecido Do banco Vamos aqui Agora Do outro lado Eu não sei Se vocês Repararam Mas ele tem Um pisca de coluna Também Olha lá Dos dois lados Ele tem um pisca de coluna Os carros mais antigos Os carros mais antigos Ainda Tipo o exemplo O fusca Ele tinha assim Uma barbatana Uma aba Que ele Abaixava Quando o carro Ia virar Não era Uma luz Não era uma lâmpada Uma lanterna Era uma aba Que ela abaixava Assim Para o lado Indicando o lado Que o carro ia virar Ou esquerda Direita Esse daqui Já um pouco Mais moderno Já é Lâmpada Já é Uma luz Notem também O detalhamento Aqui olha Onde eles pintam De preto fosco Para simular A borracha Como repetindo Vocês notam Que a Norévia Ela é muito Detalhista Ela é caprichosa No trabalho dela Olha lá Uma visão Aqui do carro Para vocês A linha Como é bem feito Como o carro É bem alinhado A miniatura É bem alinhada Fazendo jus Ao carro mesmo Vamos começar A olhar A parte interna Do carro Como eu falei Para vocês Motorzinho Renault 4 cilindros Em linha Esse motor Ele fez sucesso Gente Porque é um motorzinho Valente Pequeno Um motorzinho Pequenininho Mas era um motor Valente Esse motor Ele veio depois Equipar o nosso Curcelzinho A Belina E a Ford Ainda deu Prosseguimento Com ele Por um bom tempo E só fez algumas mudanças Como comando de válvula Carburação Até posteriormente Ele ainda alcançou Os modelos Mais modernos Mais modernos Da Ford Foi equipado Até com ignição Eletrônica Tudo Mas A base Essencial O bloco Era ainda Desse motor Renault Em linha 4 cilindros Em linha E você vê O sistema De ar De filtro De ar De ele Tudo Agora 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 um detalhe Legal Agora vamos olhar Bom Como eu falei Repetindo mais uma vez O que eu disse No Sinca Por ser uma miniatura De baixo Médio Custa Vamos dizer assim Ela tinha que economizar Alguma coisa O volante O volante É um aro bem fininho Mesmo Tem algumas marcas de miniatura Que faz o volante Que se você colocasse em escala real O volante Vai ficar parecendo Uma roda de moto Mas aí não Você vê que é um aro fininho Mesmo Alavanca de seta Legal Tudo muito bem feito Vamos olhar pelo outro lado Agora Olha Está aí O outro lado Vocês podem ver Confirmar aí Que realmente O painel É bem feito Todo detalhamento É bem feito Os bancos Também Como eu falei Com um tecido Uma forração Bem típico Da época Mesmo A alavanca De câmbio Já é embaixo Dá para ver ali também A alavanca Do freio de mão E Em cima Ali a gente pode visualizar O Retrovisor central Eu não sei Se vocês estão conseguindo Eu acredito Que sim Porque eu estou conseguindo Ver aqui pelo monitor O detalhe Por baixo Do painel Olha só Como é bem detalhada A miniatura Agora vamos olhar A frente O porta-mala Já que é um É um carro Desculpa Aqui abre Aqui está ao contrário Como é um carro De motor traseiro Então É exemplo De alguns volts Ele tinha um porta-mala Na frente Olha só Que legal Que é o acabamento Desse porta-mala Você vê que a bateria Fica aqui na frente Não fica lá atrás Junto com o motor Mas olha só Mas olha só Detalhamento Como ficou bacana Detalhamento Dessa miniatura Ali onde está pintado De preto fosco No capô São os faróis Que levantavam Junto com o capô Olha o detalhe interno Do capô Como é bem feito Mas eu chamo a atenção De novo Para o detalhe interno Desse porta-mala Olha como é bem feito Esse porta-mala Dificilmente Você vai ver Uma miniatura De baixo custo Com detalhamento Tão bom Você Olha aí Muito legal Esse detalhamento Tá vendo Tá aí Eu não paguei Muito caro Na época Apesar dessas miniaturas Aqui no Japão Elas custam Mais caro Do que em outros lugares Dependente Da miniatura Custa mais caro Até aqui no Brasil Mas ainda Não era caro Não era um modelo Caro Vamos olhar agora Por baixo Para ver Como que Ah Desculpa O gordinho Ele tem um detalhe E a Norev Não esqueceu Olha só Que legal Onde ficava o step Você já está se perguntando Cadê o step do gordinho Tá aí O step do gordinho Fica aqui Nessa bocona Que ele abre aqui E está lá dentro O step Muito legal A Norev Não esqueceu Desse detalhe Olha só Que bacana Eu acho que vocês estão Notando aqui Também a buzina Nem da buzina Eles esqueceram Tá aqui A buzininha Aquela buzininha Típica Aquela BB Lá dos anos 60 Tá aí Vamos olhar agora Por baixo Aqui Bom Vocês estão vendo Já de cara Que detalhamento Legal Estou focando Embaixo da miniatura Não é uma miniatura De alto custo Mas você vê Que eles fizeram Os detalhes Bem caprichados Olha o tanque De gasolina Pintado em branco Bem pintado Diga-se Passagem Dá pra ver O diferencial Dá pra ver O cárter Do motor Aí atrás E o silencioso Do escapamento Aqui a gente pode Notar o câmbio Eu não sei Você percebe Mas o varão Do câmbio Tá aqui Indo lá Pra frente Óbvio Que o carro Não vai ter O cardão Porque É uma tração Traseira Com o motor Traseira Então tá aí É por isso Que esses carros A vantagem Desses carros Que é Como o Gordini Corsell Que tem a tração Do mesmo lado Do motor É que o assoalha Liso Aquele assoalha Retalha Então daquele espaço Bom dentro do carro Então ficavam Os carros espaçosos Então tá aí Renault Dolphine Escalou 1x18 Na breve Mas a gente conhece Mais ele como Gordini Aí no Brasil Tá aqui A restante Dá pra ver A suspensão Como é bem feitinha Olha lá Que legal Dá pra ver ali Tambor do disco de freio Dá pra ver as bandejas E mais uma vez O step aí Por baixo Né Vocês vê que detalhe legal De ele abrir ali Pela frente Tá Uma miniatura Bem detalhada Tá Uma miniatura Bem detalhada Que não custa Muito caro Né Em vista aí Das miniaturas Com esse tipo De acabamento Mas ela Vale a pena Nos detalhes Né Uma miniatura Muito bonita Muito bem alinhada Bem feita Que eu sempre falo aí Nos meus vídeos Que pra você ver Se é uma miniatura É boa Olha Na primeiro Formato Se tá respeitando O formato do carro Né Olha os vãos Das portas Não é isso que você faz Quando você vai comprar um carro Pra ver se o carro Não tá com a lataria Toda ondulada Toda toda desalinhada Como o carro Já foi batido Várias vezes E foi arrumado De qualquer jeito Cheio de massa Os vãos das portas Você vai olhar Tá a mesma coisa A miniatura Se você vai escolher A miniatura Presta atenção nisso No formato No alinhamento Da miniatura Nos vãos da porta Que você vai saber Se é uma miniatura De boa qualidade Ou não E é o caso Dessa daqui É uma miniatura De boa qualidade Tá Então tá aí Eu espero Que vocês tenham gostado Se você chamou Seu pai Seu avô Pra ver Essa miniatura Eu espero Que ele também Tenham gostado Né E continua Seguindo o canal Continua olhando Vai ter muita coisa Boa aí Pra vocês verem E ainda podem olhar Meus vídeos Que tem mais carros Legais Pra vocês verem Tá Mas se você gostou Deixa aí o seu gostei Se não gostou Sinto muito Não dá pra agradar Todos E se não tá inscrito No canal Clica aí No botão Embaixo Se inscreve No canal Clica no botão Do sino Do lado Pra receber atualizações Se você quiser Também Eu tenho um grupo No facebook A área 1x18 Focado em miniaturas Na escala 1x18 Que qualquer um Pode participar O link vai estar Aí na descrição É só você clicar E até lá Tá bom gente Então por enquanto Muito obrigado Um abraço Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau